E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Mas não adianta porque não tem rima, quando o Breno zima, certeza que ele eleva o clima. Você chupa o Orochi desde sempre, tá falando um monte de coisa. Sem maldade, rimando agora, já me ouça, tipo o Orochi, eu vou causar seu fim. Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Mainstream, 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 você tá ligado, mano, que agora desanima. Papo aqui, se para com os papos de Orochi, o cachorro pro irmão é a buceta da sua prima. Aê! Eu vou rima aqui de boca, como segunda, sexta, sábado, tô com gostinho da buceta dela na minha boca. É quarto, então relaxa, você tá ligado que o Mike te esculacha, ele chega e se aprofunda. Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda. Cusão, você riu a doze versos e não teve folga. Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga. Qualquer... Cara, ele é. Esse era o meu suporte, você mama o cara na da Main Street. Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes. Olha, olha, olha o Brenos aqui falando. Ele do Orochi quer vir bigodando? Tá ligado de você, eu infeliz. Você fala que o cara mama o Orochi tá pro puto de Paris. Nada, Fê, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícias em bigode. Você tá loucado que eu vou limano. Nessa quinta na meu banho eu não sigo desumildade. Ele falou que nós é dois emícias em bigode. Olha aqui o JP, o rei da puberdade. Aí, você tá loucado. Ô, 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 namorou-se. Hey, hey. Quem lá é tu? Hey. Eu tava lá já. É? Aí. 3, 2, 1. Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo. Mas tá ligado, eu tô pequeno. Procurando mesmo é desse jeito, mano. Porque eu não tô nesse enterro. Você só vai ganhar votando. Ah, com o meu erro. Ah, com o meu erro. Claro. Só que você copia o cara aí, desespero. Você falou do Mike, eu vou zoar seu amigo. Que quando vai dar sem a camisa, mata o umbigo. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bate e volta, rapaziada? Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Música Já que é energético, então você pega a vibe. Não, por isso mesmo que você toma punchline. Toma o suco de fruta, no Brasil já expande. Hoje a limonada é bem saborosa com seu sangue. E rolar né com os irmões? A guerra no mundo são outras situações. Mas é que tranquilo, se eu vou falar. Não tem o que responder, só ficou de brava grá. Não, não. Não tem o que responder, só ficou de brava grá. É isso mesmo que você pode ficar, ó. Mas eu não apoio o Raul, nem os irmões. Por isso mesmo te explico nas situações. Me entende que agora ele já tá em terreno. Você é dos Raul, os putos, integrante ao menos. Mas vai de a milhão. Mesmo se não tiver eu, tem as irmãs e tem os irmãos. Quem não tá nem culado e com o outro é vacilão. E morre na contração. Como assim tem os irmãos no verso agora já sem eles? Você foi contraditório de falar que não fecha com eles. Você tá entendendo? No verso a mente abra. Você tá se engasgando e morrendo na própria palavra. Nunca que morri. Por enquanto eu tô matando quem diz que é MC. Porque não tem press e o verso se esconde. O menino tá consciente e nós não temos monster. Não, não. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like e se inscreva no canal. O que você tá achando do vídeo? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual o flow você acha mais vaticiante das batalhas? Qual o melhor flow e qual o flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Mas é parte de falar um do cavalo que os outros têm. Mas é parte de fazer um aquilo que eles não têm. Sabe por que que eu faço a minha rima? Sempre o meu rimo além. É parte de falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô. Tô me vendo e fazendo rima com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima. Sem a vontade do vídeo. Você sabe, hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou proveiro. Mas só você eu sou. Porque eu trouxe a morte. Tá ligado? Cuidado de falar que você é um otário. Tá ligado? Luta que eu mostro que você é um salaprário. Disse de falar do trofo dos outros. É só você se fudeu. Só que todo mundo aqui acompanha as ideias. Quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar uma casa pra mãe. É sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no tempo. Eu mostro que agora eu mato de ilusão. Ele deu uma cada pra mãe dele. Você tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida. Por uma culpa do ela. Jogou na sua cara. Porra! Minhaimana jogou na minha cara. Então entenda aliado. Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adultados. Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por doxo. Para os que falam do progresso. Sempre falam dos filhos me vendo o amor. Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Você tá ligado, você já perdeu Você trombou com o seu carrá Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne, vou fazer churrasco Não vai fazer, você não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque você sabe que o bagulho é diferente Você vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço, o rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Você tá ligado, você se fudeu Manda pra você, você já perdeu Hoje o Zorona Vila morreu Sua coroa arrastou agora Cala Igual tu na rima, tá rachando a cara Porque sabe, tá de zoa Rainha, 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 rainha Várias rainhas, nenhuma delas fez isso de coroa Essa daqui que é a mensagem É o menor perreiro do drama Não que é o personagem Aí é meu parceiro Eu faço a minha coerinha Com coroa, sem coroa Eu sou rainha todo dia Exatamente, menina Foi isso aí que eu te falei Tu já nasceu rainha E foda-se os reis Você tem que olhar em volta Olha a sua caminhada e não a minha Porra, toda mulher vai ser o rainha Só que você que vai atender E por isso, quem? A lepice veio pronta pra vir e batei Eu falei assim, você tava apanhando E agora você vai entender De repente ele acabou a rainha E manda todo o Zé e ia se foder Sabe por que homem não vale porra nem o homem que eu sei? Eu falo que é verdade, caralho Se fala, eu te agradei Porque você tá ligado, meu mano Eu presto Agradece Aramém E você vai encontrar um homem honesto Não, não, não Não fala isso, meu mano Esse que é o Cri Eu dependo da minha palavra Mas eu sou honesta quando eu sou MC Sabe por quê? Eu Sabe que eu vou além? Se nenhum homem presta Desculpa, o seu pincel não presta também Eu falei o homem Não falei a rima Eu não falei das bocas Eu falei das meninas É isso aí que tu tem que diferenciar Mulher A... Deixa eu falar Aí, parceiro Será que você quer falar de corre mulher Logo comigo? Até porque nessa batida Eu não te considero como um inimigo Só que normalmente Eu tô aqui em cima E eu grito como Marielle Você fala da luta das mulheres Quando você for uma mulher na pele Vem, vem, vem Eu não mando rima repetida Mas isso com a vida Por isso que agora você vai me escutar Até porque eu mando o doente A chama batida Por isso que todo verso que eu mando Eu vou criar Só que tem uma diferença entre nós Porque quando você rima Você é escudo Eu não vou até mandar uma rima repetida Mas não passo minha vida Pra lutar tanto da dos outros A queixou na hipocrisia Igual em suas palavras Porque a derrota é fria Então agora você fica quieta Porque você sabe que você vai encontrar cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua cova hoje é raça E não adianta mais nem cava Tá vendo o pai falar Que não nada vai ser repetido E cá, 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 queixou na sua barra O que você vai fazer O que você vai fazer O, 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 o Fala O, 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 o Eu vai que te normar O minha rima é uma carpa Por isso que agora Mano, não sei lapitor do adapt resultado Aí você falou que eu era decorada A garejada é a maior prova de freestyle É o que a vida me amara Por isso que agoraücks éっていう Então vai保rar Calma aí que euりorizadima Mas antes você se conhece Dona sua garbenta Eu entendi, já vi seu potencial Só gaguejar que manda freestyle E é por isso que você só gaguejou aqui no final Demorou três horas e pra ela tentar mandar rima boa Não tem problema, então cria outra Mas se gaguejar, vai ter mandado um versador Você não tem, eu crio outra Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé Digo de segunda é segunda Eu tô aqui todo dia, então eu crio quando a rima eu quiser Sabe no final, sabe que agora Você sabe que você apanha no caminho Eu tô orgulhosa por não chegar na final Indiferente de motel, não fui fazer copinho Na hora, o jogo é jogado pra quem sabe jogar Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar Viva o pé, fala do perreco Não faz essa cara, não fique discreta Se você quiser, manda outro verso Se cê tem, eu crio, porque eu tenho a mente aberta Eu tenho a mente aberta, tudo bem, eu mando Só que você sabe que esse daqui que vai ser teu dormindo Tá pedindo na minha frente pra julgar Então na minha frente será puro julgamento Esse daqui é a vida Esse daqui que vai ser o magrelo Você é a puta pra julgar Mas você não tem dignidade Pra que tá lá no réu Ela agora mostrou que não aguentou no X1 Parejal não lançou um álbum Então pra verso bola ela não tem nenhum Ainda fica esperando Daqui a pouco eu lanço o meu álbum Cê vai ter outra porque eu tô tendo agora Porque eu crio, pai, eu não trajo Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou um top 15 MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui